Acesse o nosso site www.experimental.com 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 O site www.experimental.com Acesse o nosso site www.experimental.com www.experimental.com Embora acreditando no talento que tem O que mais precisa A ele não vem Não tem garantia Não ganha valor Não ganha valor na lição A certeza é um dia para descrever Quando a força da razão O seu sentido tirar Os olhos fecharem E a sua boca calar No velho recanto Aonde falou tanto, tanto Com suspiros e ais Depois do dia funérico Ninguém o velha mais Maravilha mais Maravilha 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 O que falta para o artista jovem Na Rocinha Conhecer O seu potencial criativo? Primeiro de tudo Primeiro de tudo Precisa ter Precisa ter um apoio De De publicidade De Publicidade Que publica a cultura E divulga a cultura E depois uma vontade própria Naquele que quiser Porque muitos começam E acham que o caminho é espinhoso Aí não quer mais Mas eu não Eu Desde que tive isso comigo Sempre gostei de desafio Pra mim A vantagem O doce só sai depois do amargo Só vem o doce depois do amargo Pra mim é gostoso Saborear depois que eu mastiguei Esmaguei a cana e tirei o sumo Pra mim é isso A vida é essa pra mim Pra mim a vitória do homem Não se compõe Ele chegar e você encher o bolso dele E ele sair estourando dinheiro Sem saber de onde veio Pra mim Vale O homem lutar Pegar E pegou Num dia amanhã Essa caixa aqui é minha Mas eu ganhei Não custou nada a ninguém Foi o meu suor Essa aqui é minha Tem mais valor do que qualquer um troféu de ouro Pra mim é isso No caminho desdeserto O velho solitário Sozinho Sem nenhum carinho Sente um desprezo completo Não entende o correto Do triste viver Sem saber onde vai parar Ver o anoitecer e o amanhecer Sem alguém com ele falar Até pode lembrar Da sua infância passada Não adianta nada Pois a ela não pode voltar O remédio é esperar Uma resposta divina Para mudar sua sina E terminar a triste lida Nada mais pode esperar Se não um dia passar Para o outro lado da vida Quem vive sozinho O seu caminho é deserto Isso é o correto No meio da nossa cidade Muitos milhares de seres viventes No meio de tanta gente E longe da felicidade Eles esquecem o calendário Sem carinho e sem conforto Vive sempre solitário Falta pra aprimorar a arte E incentivar a arte da oração Falta muita coisa Muito trabalho pela frente Muito trabalho Porque o trabalho é cansativo Precisa muita coragem Muita paciência Muita divulgação Apoio político Porque sem política Nada sai Nada vai Dos das autoridades Prefeitos UNG Os meios Veículos Veículos de comunicação Quanto mais Veículos de comunicação Que hoje A comunicação É a internet É a rádio É as emissoras Se essas As emissoras Das menores Às maiores Não entrarem Com força Para juntar Não sai do lugar Continua do jeito que está As nossas matas Tão formosas E maltratadas As nossas matas Querida Onde se preservam Muitas vidas Ó mata Atlanca Encantada A sua beleza É sem igual Tem a primazia Da natureza Cheia De virtude E beleza E riqueza A maravilhas Das maravilhas Faz pena A gente ver As matas Desaparecerem Com uma agressão brutal Com o fim do vegetal Com o fim do vegetal Muitas vidas Desaparecem As nossas matas floridas Não merecem Ser destruídas Que grande crime ambiental Que nos deixa sem esperança Quem ataca a natureza Pode contar com a certeza Que ela exerce vingança O homem é mau e perverso Não sabe zelar pelo que tem Devia saber que a maldade Não favorece Nem faz o bem Quando eles queimam a mata verde Queimam as nossas vidas também Não sei o que vai ser Dos nossos viveiros preciosos Nas mãos de homens teimosos Que não mudam de opinião Essa dor É de amargar Ver tudo que é bom Se acabar É de cortar qualquer coração É, a poesia Samia Tá sendo esquecida Ficando esquecida Meia de lado Porque Hoje tá se formando pessoas Escritores Depois de formadas Mas Tem muito Pessoas da cultura Que mesmo que ele não possa lançar Um livro escrito por punho Mas pode falar E alguém inteligente Igual a você Escrever um documentário especial No lugar dele Tem ainda essas pessoas Como eu Me dediquei a leitura Sem ter estudado Sem o estudo Formal Sem estudo formal Mas Ninguém me tira Da ideia Que as letras São quem leva o homem A qualquer Situação melhor De vida Sem as letras O homem não sai do lugar As letras É quem Bota o homem Na faculdade No melhor ponto de vista Quem leva o homem A ser um artista De televisão Leva o homem Ao melhor nível Da sociedade Que pode ser Até ser Primeiro presidente Sem letras O homem não sai do lugar Só sei dizer isso O sorriso É um fio de comunicação O idioma Universal O homem Inteligente pode dizer Que o sorriso É um idioma Completo E feliz Belo Perfeito E eficaz Para aquele Que examina Os seus efeitos E aprende a perdoar Os imperfeitos Para conseguir A paz interior E Renunciar O posto De general Do universo Apesar do mundo De simulações O limite Inesperado Que nos Traz o inferior Aquele Que gasta O que não é permitido Encerra O grande Oportunidade E o roubo A ele Faz um convite Passamos Da nossa vida Um bom Em bom sentido Um festival De esperança Ninguém apressadamente Alcança O segredo É não querer Vingança Nem querer Encontrar tudo feito Qualquer tempo É hora De refletir E não se Precipitar E não querer O importante É ganhar O que mais Se deseja Pode vir O sorriso É a nossa virtude Faz bem a saúde Essa beleza É normal É comunicação Transparente Em nenhum lugar Do mundo É diferente Do idioma universal O coro E o sorriso Encanto nenhum É desconhecido E tem um poder Ser igual Querendo ou não O sorriso É um fio De comunicação Com a força de outrora Da labuta Da labuta No campo Cala um bicho Azeiro Inga Me proteja Meu santo Um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira Agora eu tenho que plantar Na roça pra vender na feira Um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira Agora eu tenho que plantar Agora eu tenho que plantar Na roça pra vender na feira E assim vou seguindo a vida De encontros e despedidas Da varanda Da varanda da casa grande Vejo a serra perdida E assim vou seguindo a vida De encontros e despedidas Da varanda da casa grande Vejo a grande avenida Um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira Agora eu tenho que plantar Na roça pra vender na feira Um dia encontro a minha paz Na praia ou na cachoeira Agora eu tenho que plantar Na roça pra vender na feira